Eu já tô logo avisando, porque quem avisa amigo é E ficar me zoando nos comentários, porque eu tô jogando isso aqui errado Eu vou partir pra treta, viu? Vou brigar nos comentários aí mesmo Vai sair no soco aqui, eu vou sair daqui, viu? Eu não sei jogar isso aqui não, é a minha primeira vez jogando Blocks Fruits É a minha primeira vez jogando Blocks Fruits Eu resolvi que vou jogar com vocês Hoje é sexta-feira, né? A gente tem um quadro aqui Só que hoje eu não vou fazer quadros de fidelidade, nem teste, nem nada Eu decidi que hoje eu vou jogar Blocks Fruits com vocês Não sei falar o nome desse jogo Eu sei que tem muita gente aqui que já sabe jogar, mas eu sei que deve ter um ou outro aí que não sabe E eu vou pedir também que vocês me ajudem nos comentários se eu estiver fazendo algo errado Ou se eu não souber fazer alguma coisa Que nem vocês me ensinam muitas coisas aqui dentro do Roblox Mas antes da gente começar a nossa partida de hoje Já para um pouquinho, deixa o like no vídeo porque vocês sabem que isso me ajuda muito Se você for novo aqui no canal Seja bem-vindo, se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda, sexta, às sete horas da noite E sem mais enrolações, não vou enrolar muito hoje não, né? Será que esse Blocks Fruits merece um Robloquinho? Merece? Ah, Robloquinho! Vamos dar uma espadada aqui na galera Vamos dar uma espadada aqui, ó a espada Ó a espada Vambora, gente, vambora Ó, gente, aqui no início do negócio aqui Do negócio aqui Fala para você escolher um time, né? Pirata ou marinheiro Eu sou, né? Da parte que não vale muito Então eu vou ser pirata Mas eu acho que não precisa escolher, né? É só botar o modo, não é isso? Eu acho que isso aqui você bota Caso não tenha carregado a partida, né? Ou tem que escolher mesmo, não sei E agora, gente, eu faço o quê? Tudo bom, moço? Tudo bom? Deseja definir um ponto inicial aqui Você pode pressionar o botão Home Em qualquer zona segura pra voltar aqui Aceitar Pronto, gente, ó Pelo que eu entendi aqui Toda vez que acontecer alguma coisa comigo Eu vou voltar aqui, não é isso? Pronto, gente, e agora? Quem é você, querido? Vou interagir com você Clique para interagir Olá, cara espadachim Eu venho do espada para você Para novato Ah, eu não sei ler, não! Eu venho do espada para novato de força Eu venho do espada para novatos de igual força e habilidades Qual você irá querer? Mil reais Comprar Nem sei se tem dinheiro Não tem dinheiro Ai, tô nem aí, palhaço Vamos pra outra pessoa Aqui se pular na água, cai? Meu Deus, que legal! Gente, dá pra nadar por aqui, ó Não fiquem com raiva de mim, não Porque eu não sei jogar Vocês tenham paciência comigo, viu? Vixi, ainda cheio de loja por aqui, viu? Tudo bem, querida? Querido Quiraldon Select boate Bote grátis Ai, uma jangada! Ai, gente, eu tenho um barquinho Gente, eu tô sentindo que eu tô no One Piece, sabe? Meu Deus, esse barco demora 10 anos pra virar, gente Não vira, não Ele é torto E como é que eu guardo o barco? Fica aí, viu? Olha, achou um tesouro! Vem cá, me vende mais alguma coisa aí Me vende aí E você, querido? Vende o quê, ô Naruto? Uzumaki? Barco de luxo Infelizmente Infelizmente Eu não tô podendo comprar com você ainda, tá? Luxury Mas eu já volto futuramente Eu vou estar aqui Tá, gente? Pra quem acredita Voltar aqui futuramente Tá bom, querido? Um beijo Qual é o seu nome? Aham Tá bom Tá bom Vem cá, vocês são irmãos gêmeos, é? Vocês três aqui É a mesma cara, ó Ó, isso aqui É a mesma cara a todo mundo E você vende o quê, amado? O que você vende? Barco também Bote grátis Ah Vamos embora Deixa o barco aí Toma conta do meu barco Chimbinha Procurado Rei Tritão do Fogo Recompensa Ser mil Gente, olha a cara do menino Esse menino aqui Fica 24 horas no computador Como é que o menino desse aqui Tá procurado, gente? Olha a cara dele, gente A cara dele de Menino de mamãe Pelo amor de Deus Aqui, tudo bem Esse cara aqui Dá até medo de olhar Agora Ó, chega, sumiu Fui falar mal do menino O menino não tá nem mais procurado aí, ó E aí, querida? E aí, velho da lancha? O que você vende? Ei E aí Ei Tem alguns ossos? Tenho os meus ossos Ah, entendi Acho que tem algumas coisas Que eu posso comprar E vender por aí, né, gente? Eu acho que Quanto mais você ser forte É melhor É isso, né? Tipo, tem que ser uma pirata muito forte Mas cadê a minha espada, gente? Se alguém vier brigar comigo aqui, hein? Como é que eu faço? Gente, aquela ilha ali Eu tô sentindo Que tem alguma coisa naquela ilha Tem que andar ligada aqui, viu, gente? Pra ver se não tem ninguém Vindo atrás da gente Oi Oi Tem um barco aqui estacionado, viu? Oi Tem a treta aí Tomara que não seja da polícia Bom dia Você vendiu o boticário É isso, gente Tão brigando Tão brigando Calma, amigos Meu Deus A treta Calma! Sai daqui, menino Sai! Lobo Como é que tu enfia a espada em mim assim, gente? Gente, como é que eu enfio a espada nesse... Olha, gente Eu vou pegar esse menino Vem cá Eu tô Sua serpente rosa Vem cá Seu palhaço Tá querendo mostrar Meteu a espada na minha cabeça, gente Ô, seu palhaço Ô, seu palhaço Gente, eu já compro Eu preciso comprar uma espada Me dá uma fruta, por favor Oxi Eu tenho cara de vendedora agora Pra tá vendendo fruta pra você É palhaço Aquele que é uma fruta Pra alimentar os macaquinhos aqui É Sai! Tu tá ficando... Gente, como é que bate nele? Tu tá dando o dedo pra mim? Ah, macaquinho Aqui pra você também, seu palhaço Ó Aí, seu palhaço Agora eu aprendi a bater, ó Agora eu aprendi a bater, ó Tome, vá, 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 gente Bate no macaque Meu Deus, Luísa Mel Meu Deus Rapaz, eu aprendi a botar base, gente Luísa Mel, pelo amor de Deus, Luísa É só um jogo Não tô batendo animal nenhum, não, viu Ai, porque bota no peixe de brincar com os macacos, hein Vem cá Vem cá, se tu tá olhando pra mim, tu vai tomar duas botadas aqui já, viu Uma duas botadas aqui já, ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que joguinho tão bacana, duas botadas Pra tu ficar esperta aí, ó E tô... Ai, eu tô subindo de level Eu tô subindo de level, gente Vem cá Tá distraído? Tá distraído? Ó, tu maluco pra ficar esperto, viu Vai lá, vai, 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 vai Vai, 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 rapaz Só o socão, só o socão Eu tô perdendo pro macaco, gente Eu tô perdendo pro macaco Vem, vem Vem aí, o próximo Vem o próximo Vem Vem tu também, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó Ó, ó Ó Rapaz, eu tô boa, viu Eita que eu tô boa Eita, gente Eu tô muito boa, gente Eu tô muito boa Toma Toma, toma Toma, enguiçado Gancho De lado De esquerda De frente Vem cá, tu também, palhaça Toma a frutinha aqui Frutinha Ó a frutinha aí, seu palhacinho Ó a fruta aí, ó Vem 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 tu tá me olhando Eita, menino É, gente Roubei Q de todo mundo Aqui, ó Cansei de lutar Com o macaco, gente Vamos fazer outra coisa Só você Que você tá me olhando Muito Que você tá me olhando Muito Tá me olhando Muito Tá me olhando Muito O macaquinho Me matou O macaquinho Nem pôr uma cor Pra pegar você Nem vai pra enrolar No seu pé Na sua patinha aí Seu palhaço Minha garota Eu perdi pro macaco, gente Eu perdi pro macaco Tá É só eu e você aqui, x1, viu Eu e você aqui, x1, viu Eu perdi pro macaco de novo Vem cá Ganhei agora Ai, mas só ganhou Porque ele tava com pouca vida Não importa Ganhei Ganhei Sai, seu barroco Gente, socorro Brasil Gente, eu pensei que era um baú de dinheiro Será que se matar eles Ganhar mais vida? Gente Ai, eles tão Eles tão querendo me pegar Sai que eles são meus Eles são meus Eles são meus São meus, são meus São meus, são meus São meus, são meus Vai, Scarlet Aê, Scarlet Rapaz, gente Meu Deus Olha o tanto de level Que eu subi Só porque Caramba, gente Eu upei do level 8 Pro 24 Só porque eu peguei Aquela serpentezinha Linda, ganhei 4 mil real Gostei Tá distraído? Toma Tá distraído? Tem que tomar uma botada Ai Gente 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 Eu tô presa Minha gente E agora? Que foi fácil Oi, gente Sai na ideia não, viu? Sai na ideia não, gente Me ajuda Me ajuda Passando ali Me ajuda, gente Socorro 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 Rapaz, pessoal E não é que é legal o jogo? É como se fosse um Tipo um roleplay Assim De pirata, né Um pouco mais assim Marítimo Só que eu acho Que tem mais coisas por aí, né Eu acabei de começar Eu sou novata ainda E pelo que eu vi Aí é muito grande Acho que tem muita coisa Pra fazer aqui Em Blocks for It For It Se vocês quiserem Que eu continue Essa saga aqui Nesse mapa Deixem nos comentários Que eu posso tirar Um dia específico Só pra jogar Blocks for It Eu gostei bastante Não vou mentir Muito legal Mas é isso, pessoal O vídeo vai terminando Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão Até segunda-feira Que tem mais vídeo novo Aqui no canal E eu espero vocês aqui Ansiosamente Na segunda-feira Eu vou ficar morrendo De saudade de vocês Mas até segunda-feira Bom final de semana Amo vocês